Então, se liga na história aí, eu tenho um tio chamado Carlos, e ele me torturou, meu irmão, quando era criança, esse é o papo, é simples assim, é o papo, se fosse no dia de hoje ele tava preso, e espero inclusive que ele se sinta culpado assistindo isso aqui, porque porra, judiou demais, se liga só, meu irmão, eu moleque, moleque também é porra, eu brincava com o perigo desde moleque, né, eu tenho um primo chamado Rafael, a gente tava na casa da minha avó, e o tio Carlos tava lá, junto com meus pais, os pais do Rafael, a minha avó, todo mundo lá, né, meu, e o tio Carlos, ele odiava que a gente chamasse ele, que eu tô tentando lembrar de quê, de, acho que era Cavalo, eu acho que era Cavalo, Cavalo, era um nome assim que eu, eu acho que era Cavalo mesmo, e aí, ele tava sentado no sofá, lá da porta de entrada, que dava pra, pra varanda, e aí eu, porra, cheguei pro meu primo Rafael, falei, vamos lá jogar bola, vamos, aí, saia, quando eu saio, cheguei no ouvido dele, tava os adultos todos na sala, né, cheguei no ouvido dele, falei, Cavalo, e passei, aí ele já vi, meu irmão, viu o ódio no olhar dele, viu o ódio no olhar dele, só que ele não ia fazer nada, ele tava os adultos todos na sala ali, né, com o pai, e, porra, aí eu falei pro Rafael, falei, e aí, ele ficou puto, meu irmão, o tio Carlos ficou puto, eu tinha, vamos lá, uns 8 anos, é, o meu primo tinha 9, e o tio, o tio Carlos tinha uns 40, adulto já, um homem formado já, era mergulhador da Petrobras, porra, meu irmão, forte, ficou um touro, e a gente tirando um anda, né, com o pai, e aí ficou assim, eu tinha essa porra a tarde toda, passava pelo lado dele, pô, vamos na cozinha, beia água, vamos, aí, cavalo, aí o meu primo passava cavalo também, aí, caralho, meu irmão, uma coroa se tremia no sofá, né, meu irmão, aí, tá, ia lá beber água, daqui a pouco, sentava, ele olhava pra mim, eu falei, cavalo, aí, ficava puto, meu irmão, a gente passou a tarde toda, toda hora que passava por ele, chamava o cara de cavalo, ele olhava pra gente, falava cavalo, sem deixar os adultos se ligarem, né, meu irmão, pra gente tomar as porra, daqui a pouco, finalzinho de tarde, minha mãe fala assim, tá, e o que que a gente vai comer agora à tarde, aí, a mãe do Rafael, a tia Sônia, fala assim, pô, vamos fazer um cachorro quente aí, né, que aí, pô, é mais fácil de fazer, a molecada também já come, pá, ah, ótima ideia, vamos no mercado comprar as coisas, aí, ah, vamos, aí minha avó, ah, eu também tenho aqui que aproveito e já compro uns negocinhos, aí meu pai, não, então eu vou junto, aí começou a dar um ruim, né, um clima ruim, né, com o pai, aí, o pai do Rafael falou assim, tá, mas é quem é que vai ficar com as crianças, adivinha, o cara falou assim, eu fico, eu cuido deles, beleza, eles foram subir na ladeira assim, meu irmão, já corri, na hora que eles começaram a meter o pé assim, eu corri pra um lado, o Rafael correu pro outro, cada um se escondeu, né, meu irmão, e aí, a gente só viu de longe, assim, o espacinho indo embora, pá, o portão fechando lá em cima, os carros ligando, os dois carros saindo, aí volta o espaço de o carro, tá, 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 descendo a ladeira lá, tá, tá, entrou, meu irmão, ele entrou na, na sala, falou assim, não adianta vocês se esconderem, eu vou pegar vocês dois e vou meter a porrada, meu irmão, agora falou isso, já deu um frio na espinha, tinham um, dois, três, tinham três quartos lá na sala, na casa, a cozinha e lá longe uma área de serviço, assim, tipo uma garagem, zona com várias paradas, aí eu me meti embaixo do, da cama, do quarto do, do meio, fiquei assim, né, meu irmão, escondidão, assim, embaixo do lençol, assim, aí eu só vi os pés de carro de passando no corredor, assim, por um lado, passava pro outro, passava por um lado, passava por outro, e eu, meu irmão, frio na espinha, né, Daqui a pouco, ele passou pra lá. Aí eu só escutei meu primo falando assim, não tio, não, pelo amor de Deus. Aí passa ele, arrastando meu primo assim, igual filme de terror no corredor. Aí eu, caralho, fodeu, né, cumpadi? Aí ele já me deu ruim. Aí daqui a pouco, mesma coisa, Pedrinho passava pra lá, passava pra cá Marcelo, pode sair, eu vou te achar. Se você não sair, vai ser pior, vai apanhar em dobro, piriri, pororó, parará. Daqui a pouco, meu irmão, era assim, vocês imaginem a cena, eu aqui embaixo da cama, o lençol aqui, eu só vi ali embaixo, né, e aqui é a porta do quarto, assim, onde tava o corredor aqui. Aí eu só vi os pés dele passando, e voltava. Daqui a pouco, ele fez assim, ó, passou, voltou e fez assim, virou de frente. Meu irmão, quando virou de frente, já falei, deu ruim. Ah, não deu outra, né, meu irmão? Daqui a pouco, ele meteu a carona ali embaixo da cama. Eu, não, não, tio, não, não. Pegou pelos pés, me puxou, me pegou, quando ele me... Aí me pegou assim, né, cara? Pô, muito mais forte que eu. Me levantou do chão, assim, quando ele virou assim, no corredor, eu olhei pra sala, tava meu primo sentado, na poltrona, amarrado. Amarrado, porra, com a corda, no braço, no outro, amarrado no peito, as pernas amarradas, e uma mordaça, na boca, só fazia assim, ó. Ah, ah. Eu falei, caralho. Aí tinha uma outra poltrona do lado, eram duas poltronas, um sofá marrom de couro, eu lembro, eu lembro até da cor do sofá. Um sofá marrom de couro, um outro sofá, assim, que minha avó cobria com a porra do anteponte. Tipo, uns panos, sei lá que porra que era, que é uma manta, né? Meu irmão, já tinha corda ali, tinha porra, todo meu tio me amarrou também. Botou a porra da mordaça na minha boca. Aí eu olhava pro meu primo, o cara de choro, desespero assim, olhando pro outro. Ah, com a porra da mordaça na boca, com a amarrada. Daqui a pouco, meu tio saiu, foi lá fora. Voltou, por isso que eu lembrei do papo da Ener Brasil, ela falou, varo de goiaba. Aí voltou com a varinha de goiaba, maluco. Fininha, fininha. Sentou no sofá marrom do lado da nossa poltrona, começou a lixar. Fiquei da puta, daí tem erro psicológico, pai. Começou a lixar a varinha de goiaba, assim, Lixou, mas lixou bem, assim, olhava pra gente, com sorrisinho na cara, lixando. Aí olhou pra gente, cavalo, né? Se eu sou cavalo, me chamam de cavalo, tá bom. Daqui a pouco, meu irmão, pegou a gente, levantou o pé e solo do pé e palma da mão. Meu irmão, chibatada direto de varinha de goiaba. E grita, dava a gritar, né, meu irmão? Era um pano, tipo uma camisa, que ele amarrou na nossa poltrona. E a gente amarrado naquela porra, duas crianças. Meu irmão, bicho, que surra que a gente levou. Que surra. Aí daqui a pouco ele foi, satisfeito em rebentar o nosso, tudo na palma da mão e na sol do pé. Depois que ele rebentou, a gente, porra, deu várias porradas, aquela vara de goiaba, ele tirou, jogou fora, no mato lá, né, que tinha. Aí ele tirou a mordaça, falou assim, eu vou tirar, vocês vão ficar muito calmos, porque senão vocês vão apanhar de novo. Tá? Tá. Aí tirou aí, meu primo, assim ó, em choque. Ele falou assim, daqui a pouco os pais de vocês estão chegando aí, eu não quero nenhuma palavrinha, tá? Porque vai chegar uma outra oportunidade que a gente vai estar só a gente de novo. Aí vocês vão apanhar muito mais, tá bom? Tá. Meu irmão, nossos pais chegaram assim, tipo a meia hora depois, a gente tava aqui ó, tá tudo bem? Paralisado, maluco, acho que eu nunca fiquei tão quieto na minha vida, tão educado. Foi aí, essa foi a história aí, contei pro meu filho, tadinho, meu filho ficou, com o olho cheio da água, imaginando assim, né? Caralho, que pica. Apanhamos muito, meu irmão. Caralho, Oh, 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 oh